Cara, olha só isso, eu tô com vários inscritos aqui no Brookhaven, cara, e eu vou testar alguns segredos com eles E eu consegui até mesmo voar, ir para o lugar de secretos e conseguir dinheiro infinito E olha só, cara, eu vou mostrar pra galera, pra vocês, como ter dinheiro infinito no Brookhaven, cara Por isso, ó, eu quero que todos os inscritos me acompanhem E cara, pra gente se locomover mais rápido, eu não posso esquecer de pegar o caminhão do Melo, né, cara Olha só o tamanho disso É um caminhão gigante, vou até colocar aqui, ó, uma luz pra ficar bem mais bonito e vou pintar ele de azul E pra galera não ficar tão entediada, eu vou até colocar uma música E nossa, que música boa, galera Se vocês tiverem essa Game Pass, eu recomendo vocês colocarem Mas olha só, vamos até colocar aqui, né, um turbo aqui no carro, né, basicamente a velocidade máxima e um turbo Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês como ter o dinheiro infinito É só a gente vir aqui na prefeitura e subir aqui em cima E atrás desse pilar vai ter um botão verde e quando a gente aperta nele, olha só isso Vai aparecer uma escada que dá pra gente subir e olha só, temos dinheiro infinito agora Olha só que legal, cara, tá todo mundo jogando dinheiro aqui pro alto, que isso, hein Tá todo mundo rico Inclusive, galera, se vocês quiserem aparecer nesse tipo de vídeo, cara, entra no meu grupo do Roblox Que é Melu, me siga no Instagram que é esse o arroba E o Roblox também é esse o arroba, beleza, galera? Arroba MeluBlox E, ó, que nem tá escrito aqui, ó, deixa like e se inscreva no canal Além disso, galera, se quiserem virar meus amigos aqui no Roblox, vire membro se você tiver condições, beleza? E, cara, eu sempre tô interagindo com vocês no Instagram Mas, enfim, vamos sair daqui, né, e vamos voltar aqui para o nosso querido caminhão azul, né, o caminhão do Melu Vocês sabem muito bem que é bem divertido gravar aqui com a galera, porque a galera é muito massa, cara Então, se você quiser fazer parte disso, me segue lá E olha, cara, tem até mais inscritos chegando, que top E até falaram aqui, ó, boa música, a galera tá me elogiando aqui, olha só E agora, cara, vou até colocar aqui, ó, a luz verde, né, já que agora a gente tem dinheiro infinito no Brookhaven A gente merece colocar a cor verde, né, pra comemorar e jogar dinheiro por toda a cidade E, galera, eu vou mostrar pra vocês um lugar muito secreto A gente tem que vir aqui, tá, a gente vai descer aqui no metrô E, olha, vou mostrar pra vocês esse segredo que é muito legal É só apertar aqui, ó, nessa parte aqui E, olha só, a gente vai liberar esse lugar aqui, cara E quando a gente liberar esse lugar, a gente vai tá debaixo do spawn E, cara, tem como a gente atravessar essa parede E olha só o que que acontece quando a gente atravessa e toca aqui nessa parte A gente é teleportado para um presente de Natal aqui, cara Eu não sei explicar muito bem E, olha, tem até como a gente colocar um veículo aqui, ó E depois de um tempo ele vai até cair, né, porque o presente ele some E vocês vão ver ele caindo Ó, vou até entrar aqui na limusine, ó, acho que vai cair Nossa, caiu, caiu E eu caí junto com a limusine E, galera, olha só isso Tem um segredo aqui muito interessante numa casa E, cara, eu tenho que mostrar pra vocês Olha só o que que acontece Aqui tem essa casa, tá Ela é muito bonita e tudo mais Mas olha só o que que acontece quando a gente vem até aqui Vai aparecer esse quarto E, cara, tem até um aquário e tudo mais Mas, cara, a gente não quer ver aqui simplesmente o aquário nem o quarto, né Afinal, esse quarto aqui não é surpresa pra ninguém Eu acho que pra maioria das pessoas não é surpresa Mas olha só o que que acontece quando a gente pega o saco de dormir E coloca aqui, ó, do lado dessa cama Vocês vão ver Olha só, cara, a gente veio parar nesse lugar totalmente secreto Tem até uma escada aqui, ó, que dá pra gente colocar e subir aqui em cima A gente tá embaixo aqui do Brookhaven, cara Muito massa, né? É só que eu vou me jogar aqui E, galera, vou até mostrar aqui o segredo pra vocês do cavalo, cara Quando a gente coloca o cavalo e digita Wolf E a gente sobe no cavalo Olha só o que acontece, cara A gente fica girando pra todos os lados Olha só isso A gente tá girando muito rápido A gente consegue pular muito alto Vamos ver aqui a galera conseguindo Olha só o que que tá acontecendo, cara Eu tô muito rápido girando pra todos os lados Tá tendo festa de cavalo E, galera, vamos testar um mito Que, aparentemente, cara Tem um tesouro aqui no Brookhaven Que é isso, cara? Meu carro capotou aqui, galera Simplesmente capotou bonito aqui Mas, enfim Vamos ver aqui no oceano do Brookhaven E olha só, cara Eu vou pegar aqui o super iate, né? Que é o cruzeiro do Brookhaven, cara Eu vou levar todos os inscritos aqui dentro Tô aqui no cruzeiro do Melo E, cara, a galera fica pulando o barco Eu não vou mais buscar, não, cara A galera tá pulando toda hora Mas, enfim, eu quero testar aqui um mito Que, aparentemente, se a gente vir nessa ilha Vai ter um tesouro do Brookhaven Por isso, vamos encontrar aqui, né? Vamos procurar pra ver se ele existe Eu tô procurando aqui E... Opa! Tem um buraco aqui Mas eu não consigo entrar nele Oxi! Será que aqui tá o tesouro? É, eu não tô encontrando Ainda vou tentar procurar Porque quase toda vez eu tento procurar Pode ser que seja um servidor específico e tal Ou tenha um presente de Natal Mas, cara Não tem nada por enquanto Mas, olha Enquanto não tem nada por aqui Cara, dá até pra gente fazer uns tesouros falsos aqui, né? Ó, deixa eu pegar aqui esse dinheiro E agora é só a gente apertar aqui, ó Nessa mãozinha E ir mudando, cara O tesouro Mas, peraí A galera nem tá deixando mudar Pronto Agora é só sair colocando tesouro Agora sim nós temos o tesouro, cara Só que não é o tesouro que a gente queria É, galera Eu não consegui encontrar Acho que é falso Dá até pra fazer uma festa aqui, cara Vamos curtir com todo mundo Eu vou até pegar aqui, ó Um barco E eu vou colocar uma super música aqui Top nela Dá até pra colocar aqui de noite Cara, eu vou colocar de noite Vai ficar bem bonita Olha só a nossa ilha Que tá muito massa Tá incrível Olha só, galera Tá a própria festa aqui Mas, enfim Vou até colocar aqui de dia de novo, né? Pra gente poder voltar ao normal E, olha Tem até como eu colocar fogo aqui no meu barco, cara Vamos ver como é que isso vai ficar Dá até pra colocar aqui a música Mas eu vou dar reset aqui, né, galera? Pra voltar pra praça Até perguntaram aqui, ó Melo, você tem carteira de motorista, cara? É, eu não tenho, não Mas tô dirigindo mesmo assim, né, galera? Só não pode fazer isso na vida real, cara Que é muito feio É algo muito ruim Não façam isso, galera Mas, olha, galera Eu vou mostrar aqui pra vocês Uma casa que é muito top Vocês vão entender por quê O cofre dela é muito difícil de descobrir Como encontra ele E eu vou mostrar por quê Cara, a gente tem que subir aqui, ó Nesse elevador, beleza? Então é só apertar aqui nesse botão de cima E pra invadir o cofre Vocês podem procurar por toda a casa Não tem nada Mas se a gente apertar nessa planta Olha só Aqui vai literalmente abrir o cofre E olha Aqui tá a parede onde fica o cofre, pessoal É bem escondida Você tem que achar a planta, cara Pra poder encontrar isso Então tem muita gente que coloca essa casa Por segurança Porque não sabe onde fica o cofre A maioria das pessoas nem sabe onde fica Por isso, ó Inclusive, essa menina aqui Também colocou a casa Só pra vocês terem uma noção E olha, cara Tem até uma casa aqui, pessoal E, galera Vou mostrar pra vocês A caverna secreta do Brookhaven Olha só isso, cara Eu tô com o caminhão aqui E, olha Agora eu vou pegar aqui a lanterna Eu não sei se a galera vai utilizar a lanterna Mas eu curto utilizar Sabe por quê? Porque isso aqui, ó Nos ajuda a enxergar Porque aqui tá muito, muito escuro mesmo E olha só Aqui vai ter uma pedra secreta Que vai se abrir Quando a gente vir nesse lote secreto E dá até pra decorar Aqui, ó Vamos fazer a própria festa Aqui dentro da caverna Dá pra colocar piscina Dá pra colocar luzes Dá pra colocar até coisa de maquiagem aqui, cara Olha só isso Mas olha só, cara Fica bem decoradinho Bonitinho Dá pra você decorar Mas eu não vou ficar perdendo tempo aqui decorando Porque eu tenho mais segredos pra testar, né, galera Então eu vou até dar reset aqui E, cara Agora eu vou até virar bombeiro, cara Porque a gente tem que parar aqui, né Na fila dos bombeiros E olha só Vamos colocar aqui, ó Todos os equipamentos que eu consigo utilizar Aqui, ó Vou usar todos Todos possíveis Não dá pra colocar mais de um, né Dois, sei lá Nem sei qual é o máximo de acessórios Mas não dá pra colocar demais Mas eu vou pesquisar aqui, ó Até, ó A camisa de bombeiro, né E a calça de bombeiro também Agora, cara A gente vai ficar totalmente equipado Olha só E olha Eu falei pra todo mundo aqui, né Se puder tentar virar bombeiro, cara Porque, né A gente precisa ter segurança E olha A galera já tá virando aqui, ó Bombeiro Tá todo mundo se equipando Mas enfim O segredo que a gente tem que testar Fica aqui, ó No beliche aqui, né Do bombeiro Eu nem sei porque tem uma cama aqui Do meio da agência dos bombeiros E olha Quando a gente subir aqui A gente tem que colocar essa escada E olha só Aqui vai ter esse lugar Inclusive Se a gente vir aqui, ó Mais pra cá Olha só Vai ter esse portão aqui, cara Que quando a gente aperta Num botãozinho Que tem aqui embaixo Ele cai Olha só Enfim Tem gente que nem sabe desse segredo E quase ninguém consegue fazer ele Porque é meio difícil A galera acaba passando reto E olha A menina aqui também Ficou de bombeiro Ficou muito bonito Olha só, gente Eu vou mostrar Esse cofre aqui Que é totalmente secreto Nessa casa de fazenda Olha só Basicamente vai ter Essa casa aqui, né Totalmente normal E, oxi Tinha um cara ali dentro Enfim Vai ter essa pá aqui, cara A gente precisa pegar Essa pá E simplesmente cavar Bem aqui E quando a gente cavar Cinco vezes Se eu não me engano Olha só O que vai acontecer A gente vai ser teleportado Para o cofre Olha só O que que acontece Oh, oh Fomos Vamos parar Aqui no cofre Galera Que loucura Olha mais uma pessoa Conseguiu, cara O Loki BR Conseguiu aqui, né Vamos ver se mais gente consegue Mas enquanto isso Pra gente sair daqui Cara A gente precisa Simplesmente cavar Bem aqui, ó Agora a gente consegue sair Mas enfim Cansei de tentar Vamos só sair daqui, né Porque eu vou testar Mais segredo E o segredo Fica nessa casa, cara Muita gente diz Que é a casa da Vandinha Dá até pra eu me personalizar Aqui de Vandinha E é isso que eu vou fazer Galera Olha só como eu fiquei Galera Ficou muito engraçado A Vandinha Adams Mas o segredo Que eu quero mostrar Pra vocês, galera Fica bem aqui, ó A gente tem que subir Essas escadas, beleza E aqui, ó Vai ter esse computador A gente tem que entrar Aqui nesse quarto E dentro dele Se a gente descer Olha só Vai ter esse livro Aqui muito esquisito Esse papel da agência E tudo mais Mas deixa eu tirar Aqui a minha skin Da Vandinha Que a galera Não tá nem me reconhecendo E olha Uma inscrita até falou Que tem uma casa secreta Aqui na cozinha Tem uma parte Que a gente atravessa O teto Vamos ver Cara A única casa Que eu identifiquei Que tem esse segredo É essa Pode ser que seja Outra, né Olha só Tem essa aqui, ó Que a gente consegue Invadir o teto Beleza Tem várias Que a gente consegue Invadir E essa é uma delas Galera Só pra vocês terem De exemplo Também tem uma Galera Que a gente consegue Atravessar a parede Que é essa daqui Muita gente chama De casa da Barbie, né Então vamos ver É só subir aqui Essas escadas E virar até a esquerda E olha só Aqui vai ter Uma parede secreta O inscrito aqui Até já sabia, cara A galera aqui Sabe muito desses segredos E tem gente perdida Aqui, ó Me procurando Sem saber onde eu tô É muito engraçado, cara Às vezes a galera fica me procurando E até me perguntaram Melo, qual é a melhor casa Desse jogo? Vamos ver, vamos ver Cara, a gente tem Várias casas aqui No Blue Game Mas uma das que eu acho Que é das melhores São as grandes, né Como essa daqui, tá Que é até mesmo Premium, né Olha só como ela é Tem várias casas Cômodos e tudo mais Olha só Ela é bem completinha, viu O problema é que ela é Premium Mas ela tem cozinha Árvore de Natal TV Salas adicionais É bem legal Mas na minha opinião A melhor de todas Fica bem aqui Nos States E ela é a casa mais cara Do jogo Porque, cara Tem uma Game Pass De 800 Obux Que nos libera Essas 7 casas aqui, cara E uma das minhas favoritas Que eu acho que tem mais opção É essa daqui, galera Porque ela tem Mais de 5 quartos 6, 7 Sei lá E tem uma garagem gigante Tem academia Tem tudo, cara Tem até uma piscina Com vista por todo Brookhaven Olha só Imagina Eu morar isso daqui Na vida real Se morar no Brookhaven Já é imaginável No caso Inimaginável, cara E já é maravilhoso Imaginando a vida real Seria loucura Meu sonho seria morar aqui, cara Que coisa incrível E galera Vou mostrar um dos maiores segredos Do Brookhaven pra vocês Nós vamos abrir o portal E muita gente nem sabe Como abrir o portal Mas eu vou mostrar pra vocês Olha, é só a gente ver aqui Nessa parte do hospital, cara E aqui vai ter um papel Se a gente apertar nele Vai sair fogo, né Basicamente E quando a gente sai Aqui de novo Vem aqui no caminhão, né E a gente tem que ir Em direção à biblioteca Vocês vão ver O que vai acontecer É só entrar bem aqui E pular aqui em cima E olha Vai ter esse livro vermelho Inclusive tem um bug De que a gente vai pro museu E um cara aparece Mas não é esse segredo Que a gente vai fazer Porque é pra abrir o portal A gente tem que vir até aqui Porque agora, cara A gente completou A primeira missão Do bug de muitas E a galera Tá ali no chat Se perguntando Ué, oxe, portal? É, gente Eu vou mostrar pra vocês Olha só Quando a gente pega aqui O apartamento no hotel Ele tá todo destruído E tem aqui os quadros E tudo mais E vocês podem ver Que esse quarto aqui Não tem nada escrito Mas vocês vão entender Que depois que a gente Aperta nesse livro preto Aqui embaixo A gente pega ele Olha só o que que aparece Esse quarto é do futuro This room is from the future E quando a gente aperta nele Ele faz um som esquisito E quando a gente vem aqui Atrás da cabeceira Vai ter um botão Quando a gente aperta nele Ele fica brilhoso Agora, cara Depois disso A gente não pode deletar Se eu não me engano O hotel, né Aquele apartamentinho Que a gente tem A gente só tem que vir Aqui até esse lugar aqui, ó E pegar o martelo Tem que andar aqui Por aqui, né Mas deixa eu só esperar, galera Porque a galera Tá literalmente perdida aqui Cadê o pessoal, gente? Eu tô aqui, galera O povo tá perdido Mas, enfim Quando a gente passa Até aqui, ó Vai ter umas caixas E a gente tem que Quebrar elas com o martelo Olha, esse cara aqui Já tá preparado, cara O Loki, né O Murilo Está preparado Olhando aqui pelo nome dele Tá escrito Murilo, né A galera toda aqui Já é muito preparada E olha, tamo quebrando Todas as caixas aqui Vocês podem perceber Que aos poucos Elas vão realmente quebrando E quando a gente Quebrar a última Olha só o que que acontece Vai aparecer Esse negócio Amarelo E, cara Depois disso A gente tem que andar Aqui até fora Pro posto de gasolina E, cara Depois disso É só a gente vir Até aqui, beleza Olha só Vai ter um morro Aqui do lado do posto E quando a gente Segue até ele Vocês vão ver Ali vai estar O portal do Brookhaven Eu só preciso esperar Toda a galera Porque a galera Acaba ficando pra trás Olha só, cara Eles estão fazendo bug Agora Acho que não é um momento Muito adequado Pra ficar fazendo bugs Mas, enfim Mesmo assim Eu vou esperar Alguns deles aqui E, cara Olha só É só a gente Entrar aqui dentro E vai ter um buraco Secreto E olha só O que que vai acontecer Vai ter um portal E vai ter esse botão aqui, ó E ele não faz nada Quando a gente aperta E quando a gente Entra no portal Também não acontece nada Mas quando a gente Pisa aqui Ele faz um som Muito esquisito E fica tudo amarelado Escuro Sei lá É bem legal, né, pessoal? Tchau, tchau